E a Márcia, que a gente vai aprender a fazer hoje um cookie, né? Um cookie com gotas de chocolate. A gente já trouxe essa receita algumas vezes, mas é sempre bom a gente lembrar. E claro, pra você que tá aí em casa querendo começar um novo negócio, gente, olha que cookie lindo que você vai aprender a fazer hoje, não é? Então já já a gente vai conversar. Sai daí, mosca. Onde... Amor e soca. Eu, hein? Agora sim, deixa eu falar com a Márcia. Bom dia! Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Não é? Maravilha te receber. Beijão, bom dia. E hoje a gente vai fazer essa delícia. Tempo de férias, receita fácil pra mamãe fazerem pras crianças em casa. Cooks tradicional, gotas de chocolate. Gente, olha aí. Pode usar M&M's também. Sabe que esse eu já tentei fazer em casa? E aí eu fiz a primeira vez e aí ficou tipo um biscoito. Acho que é porque eu botei... Aí ficou muito fino, assim, né? Ficou tipo um biscoitinho. Pode ser que seja. E não consegui ficar assim, é... Gordinho. Vou partir. Mas você fez ele... Olha só, gente. Faço ele congelado. Não, eu fiz toda a massa. Cadê, meninos? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ih, perdi. Perdeu a parte do... Aqui nessa, né, ó. A parte que eu abri o chocolate, ó. Abri pra mostrar o chocolate. Olha só como tá dentro. Ficou fofinho, né? Macio, molhadinho por dentro. E a gotinha de chocolate é uma delícia. Mas tem que tá congelado? Como assim? Exato. A gente vai fazer do zero, mas a gente tem que levar pra congelar. E só assa congelado. Sério? Exatamente. Olha, tá aí que eu não sabia. Essa aí é realmente total novidade. Ó, e já vamos compartilhar com você aí de casa a receita pra você fazer. Quem sabe queira começar um novo negócio. Agora é uma excelente oportunidade. Espere chegando, né, Vanessa? E tá bem na moda também o Cooks aqui em Teresina. Tá ficando em alta bastante. Ó, 206 gramas de farinha de trigo é que vale ao quê? A gente vai colocar primeiro o açúcar. O açúcar, né? A gente começa pelos açúcares. Bom, ela vai tá fazendo aqui, mas olha só o que que você vai precisar. 206 gramas de farinha de trigo, 147 gramas de gotas de chocolate, 98 gramas de manteiga sem sal, né? Isso. 58 gramas de ovos, açúcar mascavo, açúcar cristal. Os dois açúcares? Os dois. Ó, açúcar cristal, fermento e sal. Isso. Né? Bom, aí como que a gente começa? Você botou aqui o quê? Primeiro os dois açúcares. Açúcar mascavo e açúcar cristal. A gente vai colocar junto a nossa manteiga. A manteiga. Ó, não é bom trocar por margarina, tá? Tem que ser manteiga. É melhor que seja manteiga mesmo. Já ia perguntar pra você mesmo, né? A gente pode até usar com sal, não teria problema, mas... Tem que ser manteiga. É, nesse caso aqui a gente vai usar a manteiga mesmo. Aham. Porque realmente dá diferença, faz diferença na receita, né? Dá diferença porque ele vai ser congelado também e depois ele vai ser assado e congelado. Então faz muita diferença. Gente, nunca imaginei, vocês estão vendo? Ó, enquanto ela bate aqui, a gente vai trazer o quê? Aqui ela tá colocando açúcar cristal, açúcar mascavo e manteiga. Eu já vou colocar logo o ovo aqui, a gente vai bater e depois a gente passa pros sólidos. Pronto. Pra você que trabalha com... fazendo doces, com alimentação, é só atrás das ofertas sempre. Com certeza, faz toda a diferença. Faz todo o lucro, né? Isso, do lucro. A gente lucra na compra também do produto. Tem que pensar em tudo, né, Márcia? Tem que pensar em tudo, minha gente. Então tá aí. Dica boa, dica que a gente compartilha. E por isso que todo dia eu compartilho Dica do Ferreira Supermercado. Cadê, Márcia? Bateu aí o negócio? Vou bater. Só vou dar essa porrada. É só pra dar aquela misturada mesmo, né? Só pra dar a misturada. Pronto. Lembrando, a manteiga tem que estar em ponto de pomada ou líquida. Não pode estar gelada, tá? Porque aqui, às vezes, a gente deixa fora da geladeira e ela fica muito líquida, né? Aí não pode. Não, ela pode ficar líquida, mas tem gente que deixa na geladeira, né? É, aí fica dura. Aí fica dura, aí dura não. Ah, entendi. Ó, só pra dar aquela misturada. Se eu esqueci, né? Aham. Pronto. Aí aqui a gente já vai o trigo. Trigo. E o fermento. E já coloca o fermento também, né? Aqui era a hora de botar também a pitadinha de sal. Você já misturou aí, né? Isso. Pronto. Agora a gente vai só misturar. Não, eu fiz uma receita no final de semana, a primeira vez não deu certo. E aí eu fiz de novo. Fiz de novo, Márcia. E deu? Deu. Aí deu certo. Gente, fiquei morta de feliz quando deu certo. É engraçado, né? A sensação gostosa que dá. Às vezes é uma coisinha que a gente não fez de acordo com a receita, a gente nem percebe. Mas aí depois, quando dá certo, eu disse, hum, deu certo. Pessoal, você acabou de sorrir, lembrou receitas minhas que eu fiz antigamente, que ficaram horrorosas. Mas eu fiz de novo e deu certo, viu? Ó, é que eu vou só misturar agora as gotas de chocolate. Não. Aí, se eu tivesse feito lá em casa, eu ia dizer que não tinha dado certo. Por quê? Porque eu ia achar que a massa tava muito seca. Não. Não tá, né? Tá não. Aqui ela vai ficar perfeita pra gente fazer as bolinhas. Vai ficar perfeita pra fazer as bolinhas. Tá vendo, gente? Mas é muito rápido, né? Bem firme e fácil, né? E fácil. Porque não tem segredo. Quanto tempo de forno? Vão ser, depois que a gente fizer as bolinhas, elas estiverem congeladas, elas vão pro forno de 180 graus, 14 minutos. Olha só. Rapidinho. Sei que a Li não tem muito tempo de cozinhar, mas quando ela tem tempo, ela sempre faz uma receitinha, né, Li? Tá aprendendo o cookie. Tá aprendendo o cookie hoje. E dá pra fazer fácil, não dá não? Em casa, é tranquilo demais. Ó, aqui eu vou só... Já botou aqui. Mais ou menos qual o tamanho da bolinha, Márcia? Eu gosto de botar ela de 50 gramas. Eu acho que não fica... Gente, ela fica quase em cima, viu? Ó. 50 gramas ele vai sair assim, ó. Acho um tamanho muito bom. A prática é uma coisa mesmo, absurda. Quase que foi assim, 50. Ó, ela não ficou firme e ótima. Aí aqui a gente vai só... Olha só o tamanhinho. Levar pra congelar. Maravilhosa. De volta com o nosso Bom Demais, eu já volto aqui, ó. A gente da cozinha provando o cookie. Eu tava falando pra ela. Assim como o brownie, eu gosto daquela parte que fica bem crocantinha. Delícia. Aí eu te pergunto... Que fica crocante fora e macio dentro. Dentro, né? Exatamente. Quanto tempo de forno pra ele estar o ponto certo? 14 minutos, 180 graus. E aí, ó. A gente vai levar essas bolinhas, lembra, pra congelar. Quando a gente... Vamos fingir que aqui é uma assadeira. Quando a gente for botar pra assar, a gente não bota juntinho. A gente deixa o espaço. Porque elas vão abrir. Ó, ela vai ficar esparramadinha depois. Uhum. Então tem que ter o espaço pra não colar uma na outra. O que aconteceu no meu? Eu coloquei pertinho. Menina, ficou aquele biscoitão. Juntou, ficou uma coisa só. Ficou uma coisa só. Mas ficou aquele biscoitão grandão. Então tem que estar congelado e tem que estar um um pouquinho longe da outra. Pra dar espaço dele, dar aquela esparramadinha. Eita, mas ficou uma delícia. Ficou muito bom, muito bom. Muito bom. Bem crocante por fora e bem macio por dentro. Quando ele tá quentinho, chega o chocolate derrete. Quando chegou ainda quentinho aqui, ainda tava o chocolate derretendo. Eita, marrebanho. Ó, gente. Dá pra rechear também. Dá pra rechear. Eu mesmo gosto de bomba mais. Todo mundo aqui de oi duro aqui no meu cookie. Bom, deixa eu dar um abraço aqui na Marcela e agradecer. Tô terminando de comer o cookie, mas olha lá. Gente, uma delícia. E o engraçado é que não fica aquele enjoativo, né? Fica não. Apesar da gente usar muito açúcar. O fato de ter açúcar mascavo faz com que dê uma mascarada naquele doce muito forte. Quebra o doce. Nossa, impressionante. Coloca o Instagram da Marcela aí pra você acompanhar. A Marcela sempre tá ministrando cursos também. Não, menino. Não mostra aqui no que eu já comi. O negócio. É, mostra. Coloca o Instagram da Iela. Tá sempre ministrando cursos, né? É, a gente dá curso, consultoria. Aham. Conseguem encaixar na nossa agenda. É, né? Gente, ó. E se você quer começar, ainda não sabe como começar, tá aí. É uma excelente oportunidade pra você começar aí nesse mundo de confeitarias e trazer pra você uma renda extra, né? Exato. Agregando. E aproveitar que tá bem na crista da onda aqui em Teresina agora os cookies, né? Eles estão bem em alta. É? O pessoal tá procurando bastante. A gente muito. E essa receita dá pra fazer ela assim simples, dá pra fazer recheada. Dá pra mudar o chocolate que a gente usa, que a gente usou gota meio amarga, mas a gente pode usar M&M's, pode usar chocolate branco. Hum, que a criançada vai adorar. Exato. Dá pra dar uma variada bem bacana. Com a receita e pequenas adaptações, a gente tem uma infinidade de sabores disponíveis. Tá aí. Fica a dica pra você e você acompanha lá no nosso Instagram a receita completa e também no nosso canal do YouTube. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigada. E volta mais, volta sempre, que a gente adora te receber aqui. Muito obrigada. E ó, claro que eu quero desejar pra você um excelente início de semana, uma segunda-feira maravilhosa, tá bom? Aproveitando com você, com a sua família, com seus amigos, convidando você pra acompanhar também a programação da TV Antenatéis, que tá repleta de coisas boas aí, programas inéditos, compartilhando com você nosso telespectador dentro dos 224 municípios que fazem o nosso estado. A gente vai ficando por aqui e amanhã você pode participar junto com a gente. Lembrando que você pode participar do programa deixando a sua dica lá no nosso Instagram, arroba PGM. Bom demais! Beijo, meus amores! Amanhã eu tô de volta a partir das 7h40 da manhã e eu espero por você. Tchau, tchau!